Olá, eu sou o Norberto. E eu sou o César. Nesse primeiro vídeo da TecGauss, nós vamos falar sobre o sistema elétrico automotivo de carga. Para falarmos sobre esse assunto, precisamos falar sobre o alternador e a bateria. A função do alternador é transformar a energia mecânica gerada pelo motor e energia elétrica, alimentando a bateria e todos os consumidores elétricos do veículo. Já a bateria tem duas funções. A primeira é armazenar a energia gerada pelo alternador para dar partida no veículo e alimentar acessórios e iluminação enquanto o veículo estiver desligado. A segunda é manter o veículo em funcionamento em caso de uma pane elétrica no alternador. Neste caso, ela irá alimentar o veículo até que você possa chegar a um local seguro ou uma oficina para efetuar o reparo. Com o carro em funcionamento, o alternador é o único responsável por fornecer energia a todo o sistema elétrico do veículo. Cuidado ao instalar acessórios e equipamentos de som muito potentes. A amperagem máxima de todos os consumidores do carro não pode ser maior que a capacidade de amperagem do alternador. Se isso acontecer, a bateria estará sendo descarregada, mesmo com o veículo em funcionamento. Aqui nós temos um alternador montado e um outro alternador desmontado. E o César vai mostrar e explicar para nós o funcionamento de cada uma das partes elétricas desse alternador. O rotor é responsável por gerar o campo magnético que envolve o estator. O estator é responsável por gerar a voltagem e a amperagem do alternador. Existem estatores com fechamento em estrela e também em triângulo. Os estatores geram a voltagem de acordo com o número de espiras e a amperagem de acordo com a bitola do fio. Um estator com maior amperagem possui um fio mais grosso do que um estator de menor amperagem. Um estator de 28 volts tem mais espiras do que um estator de 14 volts. Esta é a placa retificadora, que faz a transformação da corrente elétrica alternada, gerada pelo estator, em corrente contínua, que irá alimentar a bateria e todo o sistema elétrico do veículo. Este é o regulador de tensão, mais conhecido como regulador de voltagem. Ele é o responsável apenas por regular a voltagem de saída do alternador. importante, ele não regula nem controla a amperagem. Como o nome próprio diz, ele só regula a voltagem. A Gauss trabalha com vários produtos destinados ao alternador. Reguladores de voltagem, retificadores, diodos, rolamentos, além de tampas do alternador, alojamento do rolamento, isoladores e capacitores. O sistema de carga automotivo envolve diversas peças. Aqui nós temos um modelo desse sistema. O regulador de voltagem, a placa retificadora com diodos de excitação, o estator, o rotor, a chave de ignição, a lâmpada do painel e a bateria. Inicialmente, temos um positivo saindo da bateria, que vai até a chave de ignição. O negativo, que alimenta o regulador e também o negativo, que vai direto ao porta-escovas. Girando a chave de ignição, temos o positivo, que passa pela lâmpada e vai até o regulador de voltagem. Neste momento, o regulador já está medindo a voltagem da bateria. O regulador foi feito para regular algo próximo a 14 volts. No nosso exemplo, como ele está medindo a bateria em 12 volts, o regulador fecha o transistor e permite a passagem da corrente elétrica, chegando ao rotor. Neste momento, temos um campo magnético no rotor. Reparem que a lâmpada do painel também se acende, porque está em um circuito série, ou seja, a corrente elétrica passou através da chave de ignição, através da lâmpada, do regulador, chegando ao rotor e finalizando o circuito no negativo da bateria. Quando damos partida no veículo, o rotor começa a girar. Surge, então, uma corrente elétrica alternada, que está saindo do estator. A placa, então, retifica esta corrente elétrica, enviando o positivo e o negativo para a bateria. Internamente nesta placa, nós também temos os diodos de excitação, que quando conduzem, enviam um positivo direto ao regulador, no terminal D+, que é o mesmo da lâmpada, fazendo com que tenhamos 14 volts nos dois polos da lâmpada. E assim, ela se apaga. O regulador verifica, então, que a voltagem está em 14 volts. Abre o transistor. Assim, cessa o campo magnético e a corrente induzida. A voltagem começa a cair. Note que, no nosso exemplo, ela está agora em 13,9 volts. Nesse instante, o regulador fecha o circuito novamente e tudo volta ao estado anterior, começando novamente a carregar a bateria. O regulador faz este controle abrindo e fechando o circuito cerca de 500 vezes por segundo, para que a tensão de saída fique constantemente estabilizada. Bom pessoal, agradeço a atenção de todos vocês. Em nome da Gauss, espero reencontrá-los em um novo conteúdo da TecGauss. Até! Obrigado pessoal e até o próximo vídeo. Não percam! Inscreva-se agora em nosso canal e assista a outros vídeos da TecGauss. Tchau!